E fala galera, só ver o que quer falar, é o Paulo Pessoal, depois de muito tempo eu gravar um vídeo aí pra vocês, né Eu já tava querendo gravar faz um tempo, mas Eu não sabia como gravar, eu queria comprar uma câmera, né Pra eu gravar Motovlog, tipo motovlog, tá ligado Mas, ainda tô pensando aí no caso E eu tentei gravar um vídeo Pra testar, né, jogando contra o squad Mas não deu, meu celular não tá aguentando mais, véi E pra fazer live, imagino que vai ser bem pior Eu acho que não vai dar nem pra fazer live, porque eu nem tentei Aí o que eu posso fazer é o seguinte Eu queria muito gravar, assim, de vez em quando um videozinho pra vocês Eu peguei esses 11 coração aí, ainda tá rolando um evento, né Eu vou girar aqui pra vocês verem Eu ganhei essa roupa desse último Diamante Royale, né E... Irmão, essa roupa... A feminina é muito bonita, véi A feminina é muito bonita Agora eu não entendi porque não ficou as duas Sim, aí... Eu vou girar aqui Era pra ter ficado as duas, né Mas... Vamos ver aí Eu acho que eu não vou ganhar nada de bom Eu queria ganhar fragmento de cubo Porque eu tô perto de pegar um cubo E todo mundo vai ganhar mais um cubo, né Agora no carnaval Aí... Seria ótimo eu pegar dois cubos logo de uma vez, né Vamos ver o que é que vem de bom aí, né Ah, não, véi Eu ganhei a roupa que eu queria, meu irmão Caramba Que massa Que massa É a roupa que eu queria, véi Eu só queria o restante do conjunto da roupa feminina Oxe, eu ganhei duas vezes Mas o quê? Vou até tirar o print e já é a thumb Hehehe 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 Caramba Caramba Que louco Ah, não, véi Eu saí Foi do jogo Sem querer Por causa do print Quer ver Dois fragmentos de grátis, né Cadê? Poxa Eu ganhei a roupa que eu queria A roupa que eu justamente achei mais bonita Ganhei duas, né Caramba Calma aí, pessoal Então, pessoal Vou abrir aqui Vou equipar, beleza Vamos ver Cara, a roupa é bonita demais, véi Massa Aí se eu abrir de novo Eu vou ganhar Estilhaço, né Trinta Trinta estilhaço Massa Massa, né Massa Eu tô com 65 fragmentos E eu vou fazer um vídeo Abrindo essas caixas de arma Eu tenho um monte, véi Todas essas caixas aqui, ó Eu tenho um monte Eu tenho até skin 10 de escape permanente Essa daqui que deram 10 Foi essa ou foi não? Foi essa aqui que deram 10 Essa é de carnaval E essa é de Lobo flamejante Cadê? Caramba Ganhei a skin que eu queria, véi Tem um coraçãozinho Massa Top demais É isso aí, pessoal Esse aí foi o vídeo Espero que tenham gostado E logo mais eu vou postar mais vídeos Beleza, pessoal? Quando eu puder, assim Gravar alguma coisa Alguma besteirinha, assim Aí eu gravo e posto pra vocês Beleza? Então, valeu Falou Tchau 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 Tchau